O que é o stand up? Fala besteira, fala palavrão, coisas perversas e tudo mais, mas quando veio pra dentro da igreja o pessoal deu uma limpada, pegou histórias engraçadas, às vezes até da Bíblia, e passou isso de uma maneira engraçada. Muitas igrejas hoje, em congresso de jovens e em outras programações, já estão colocando, talvez assim, antes de começar a pregação, ou antes de culto, um cara pra ficar 15 minutos ali fazendo stand up gospel. Vocês acham interessante? Enfim, todo mundo já conhece o Brasil. Vocês trariam um cara desse pra igreja de vocês? Eu traria. Pra dar uma risada. Eu traria, traria. Sem medo nenhum, sem problema. Sem problema nenhum. Não fala palavrão. Usa a palavra. E diverte os jovens. Tá ok. Por seu Deus já é até feliz. Traz a palavra de Deus. Deus também tem humor, gente. Nosso Deus não é sério, carrancudo. Carrancudo, muitas vezes, somos nós. Mas Deus não. Então, vamos arrancar um sorriso da boca dos irmãos? E a gente tem que tirar da cabeça... A alegria do Senhor é a nossa força. Tem que tirar da cabeça do povo que culto é algo em que nós temos que ficar assim, ó. Meu Deus, Deus vai falar que o anjo vai vir. Papai. Não, a gente tem que ter reverência. Tem que ser o que não é, né? Culto tem que ser o que você não é. Tem que ser vivo, adorar. Se você tiver que pular, você é puto. É, mecanizar. Chorar. Ficar com o coração quebrantado. Sorrir. Gente, o sorriso é uma coisa muito linda. A pastora, a senhora tá sorrindo. É uma coisa maravilhosa. Você encontra uma pessoa que sorri. Aí você encontra aquele cidadão cisudo. Eu sempre sorri. Eu não sorri pra ninguém. Eu não oi pra ninguém. Eu vivo sorrindo. Enquanto chegar no céu, ele vai querer que Deus receba de que forma? Não, o que vai receber ele é o capeta. Dá pra fazer stand-up já aqui. Bom, tem muita gente que levanta, ah, porque é reverência na casa do Senhor. Que é uma coisa até interessante a gente trazer no debate também. Como é que você... O que é reverência na casa do Senhor? Não pode fazer piada, por exemplo. E aí eu vou trazer umas coisas até mais polêmicas, né? Que quando a gente fala de programação dentro do ambiente da igreja. Muita gente fala quando, por exemplo, às vezes quando tem aqueles gospel, quando tem os night, que o cara bota música, bota DJ evangélico, música evangélica. Tem algumas igrejas que fazem, tira tudo, a gente faz um trabalho social, bota tatame, vamos fazer jiu-jitsu dentro da igreja. Eu já vi muitas igrejas mal faladas por desempenhar esse tipo de trabalho nas quatro paredes do templo. Por que que... Isso é muito de evangélico também. Eu não sei se a gente também puxou isso de raízes cristãs, até católicas, antes, talvez, do nosso protestantismo, do nosso protesto. De ali é um santuário e ali é diferente do que, talvez, na minha casa, em qualquer outro local. Então, não pode ter tatame, não pode jogar futebol, não pode, enfim, fazer nada dentro da igreja, porque aquilo é um lugar sagrado. Como é que vocês entendem essa sacralização do templo, do local físico? André, a igreja, ela tem uma função social. Tem. Eu acho que todo pastor deveria pensar da seguinte forma. O que seria do bairro, aonde está a minha igreja, se a minha igreja não estivesse ali? Porque o bairro não é evangélico. Então, você tem que alcançar aquelas pessoas e a igreja tem que desempenhar. E muitas atividades sociais que são feitas são o quê? É sopão, é recuperação de pessoas que estão nas drogas. Mas existe uma outra função social que a igreja também pode fazer. Ela pode fazer entretenimento com as crianças, com os filhos daquelas pessoas que não são evangélicas, faz um trabalho na igreja ali e fazer um trabalho como? Com o marionete, um stand-up infantil. Com lutas, às vezes, karate, judô, jiu-jitsu. O esporte, você falou em um dos programas aqui, que o esporte, que a igreja recupera pessoas. O esporte também recupera, é um dos braços fortes. Recupera pessoas da marginalidade, do vício. E a igreja tem essa função social e alguns pastores têm aberto as suas igrejas para botar tatames ali. E agora, essa igreja deixou de ser um lugar sagrado porque botou um tatame de luta? Deixou de ser uma igreja sede. O altar está aqui, no coração. Perfeito. E também, eu vejo isso como um anzol e a isca. Isso. É uma forma de pescaria. É uma forma de trazer. Isso. A pessoa vem com uma intenção, com propósito, chega lá, ela se converte, aceita Jesus, fica mais firme na casa do Senhor e vê as coisas do... E os nossos jovens também não se sentem excluídos por não fazer uma luta, não poder fazer. Por que não poder fazer uma luta? É esporte. Vão fazer e vão... É bom que a igreja forma um monte de digiteiro, ninguém vai mexer com a igreja. E vão ganhar vidas ali. Aqui, olha. A gente está me atrapalhando. Tem um monte de digiteiro aqui, vai mexer com eles. Eu tenho um monte lá na igreja também. Então, eu acho isso ótimo. Eles estão lá vendo... Nós temos um terceiro andar que não usamos. Eles estão querendo fazer um centro evangelístico ali através disso. É, amém. Então, eu e o pastor Val Milton já liberamos. A hora que vocês quiserem, pode começar. A juventude precisa estar envolvida na igreja. E a forma de estar envolvida na igreja é justamente essas estratégias que eu vejo assim. Deus é que cria, Deus é que permite, Deus é que traz para que o jovem não vá lá fora aprender lá, para que o jovem não se envolva e acaba saindo fora do propósito, da visão, aquela coisa toda e se enrosque por aí e acaba largando a casa de Deus. Tem gente que tem a visão do crente, gente lá fora, que não é cristal, que tem uma visão do crente que não pode nada. E não é verdade. Pode, pode tudo que não venha denegrir a sua fé. Eu gosto, por exemplo, de um teatro. Eu também gosto. Vamos lá, vamos assistir. Tem coisas que você vê ali que ele exagera, mas é bacana, você está tendo um entretenimento, é o momento, você e sua esposa, não tem nada de mais ser no teatro, no cinema, curtir uma casa de praia com a sua esposa, ou viajar, isso é bom até para você buscar forças, para você trabalhar para o reino de Deus ali, porque você precisa estar bem com a sua família. E você trazer isso para dentro da igreja, um estandar de compras, é bacana demais. Eu acho que quando vem, me lembrou agora o pastor Cláudio Duarte, que ele mistura os dois, ele prega com o stand-up, ele manda todo o pessoal rir. E é engraçado, o pessoal ri e chora dez vezes, o cara está rindo aqui, daqui a pouco está chorando, a gente não sabe se é lágrima do choro ou do sorriso, é um negócio e tem dado muito certo, é uma maneira muito bacana de comunicar. Às vezes, através daquela forma, o Espírito Santo faz a obra, ele entra. Claro. O camarada chega ali, como foi falado, o camarada chega ali fechado, chega ali, brigou dentro de casa, veio do trabalho e, de repente, sabe que vai ter um evento desse na igreja e entrou. É a diversidade de dons, filho. É isso aí. E uma coisa que é engraçada é o que ele fala. Da mesma maneira, acho que o pastor falou da questão de restauração. E Deus e o Espírito Santo restaura as pessoas, mas assim, como ele falou, que a luta, de fato, também restaura muitas pessoas, né? A disciplina, o dia a dia. O sorriso, você não tem ideia da espiritualidade, da força de um sorriso. Se tu faz, pega um cara, você fica contando pela durante meia hora, o cara fica rindo, rindo, e outros saem de um culto de poder, eles saem com a mesma leveza. Claro que, não estou falando que um é melhor do que o outro, mas assim, o cara, quando ele ri, ele chega, às vezes, brigado, não sei o quê, se você fizer ele rir durante dez minutos e depois vem com uma palavra, com certeza você já quebrou o tolo na risada. Com certeza. E aí, quando vem com a palavra, já está servindo. Então, é muito interessante, acho legal. Aí, se crescesse mais vezes isso aí, de stand-up comédia na igreja, eu acho interessante para quem gosta de comédia, dar abertura no pessoal. Deixa eu falar uma coisa também, nessa semana foi muito debatido na internet, tem um pastor que é músico, vai ser interessante isso. Isso sempre foi algo, acho que, alvo de muita polêmica, que é quando cantores evangélicos fazem dueto, ou convidam, ou participam de CD, ou fazem música juntos com cantores que não são evangélicos. O último aí, talvez de grande notoriedade, o Tales, chamou o Naldo e eles gravaram uma nova música, não sei se vai sair no CD de um ou de outro, mas isso não é a primeira vez, o Vaguinho gravou com o Tiaguinho, do Exalta Samba, e enfim, vários outros cantores gravaram com cantores do mundo, vamos dizer assim, para fazer músicas evangélicas, e isso sempre é alvo de muita polêmica. Porque está gravando um CD e está cantando e ministrando sobre vidas, mas a vida dele está... Deixa eu conversar com o pastor dele, porque ele é músico. Como é que tem cara isso, pastor, de convidar um cara que também está em alta, o Tales está em alta, mas o outro também está em alta, e as músicas deles não têm nada a ver uma com a outra, mas estão gravando uma música de um hino, falando de Deus. É, tem até o Marquinhos Gomes também, que fez um vídeo com o Péricles, né, também. Eu entendo o seguinte, todo ser que respira louva o Senhor. Eu acho que se você chamar uma pessoa do meio secular, que é um cantor conhecido lá fora, e você chama ele para fazer uma parceria com você, pode ter duas intenções. Uma, para você dar uma levantada no seu trabalho, a gente não pode fugir disso. Claro, o nome do cara chama a notoriedade. Cara, eu quero divulgar o meu trabalho, a minha imagem no meio secular. Pode ser que a finalidade seja essa. Agora... Não que seja errada também, a finalidade. Também é, é o trabalho dele, é o ministério dele. Agora, quando a pessoa convida uma pessoa que não é evangélica para gravar um CD, para cantar, essa pessoa, ela está dando oportunidade àquela pessoa louvar ao Senhor. E nisso que ela louva, ainda que ela não tenha uma vida de perfeição, de santidade, ainda que ela não esteja na igreja, ela está louvando a Deus. Será que Deus é contra uma pessoa que está lá fora louvar o nome dEle? O nome que está sendo exaltado é de quem? É o seu nome ou é o nome de Deus? Então, eu não vejo problema. Agora, a partir do momento em que a pessoa, ela confessa a fé, com toda a certeza, André, o padrão de vida dela, ainda que ela continue cantando no secular, músicas que enalteçam a mulher, músicas que falam sobre a política, sobre a família, que também não vejam o pecado. Já falei aqui em um dos programas, Cantares de Salomão só tem cantada ali, né? Cantares de Salomão. Então, não tem, está dentro da Bíblia. É verdade. Está dentro da Bíblia, então a gente não pode ser abitolado e dizer, ah, aquela pessoa não é evangélico, está cantando com um músico, isso não é de Deus. O que não é de Deus é nós julgarmos o trabalho daquela pessoa ao ponto de falarmos que nós somos santos porque cantamos na igreja e aquela pessoa porque chamou o outro para cantar que não é evangélico, está errado. Então, eu como músico, eu não veria nenhum problema de cantar uma música enaltecendo ao nome do Senhor com um cantor secular. Viveria um problema, sim, se algum cantor desse secular me chamasse para cantar no show dele uma música que enaltecesse ao diabo. Mas se eu, Pastor David, sou convidado de abrir um show, vamos dizer assim, do Luan Santana, um exemplo. Eu quero que o Pastor David dê uma palavra. Eu vou lá com o maior prazer, no meio daquela juventude ali, eu vou trazer uma palavra de restauração para aquela juventude. Não vou falar do trabalho do rapaz, pelo contrário, ele é uma referência ali e se ele mostrar um padrão de vida que ele está vivendo bem, aquelas pessoas vão ver bem. Agora, se ele se drogar, ele vai estar levando pessoas a se drogar, se ele destruir a sua imagem, está levando pessoas que seguem ele a destruir a imagem dele. E se ele me der a oportunidade de louvar, André, eu vou louvar e o nome do Senhor vai ser adorado. Vamos rápido, depois a gente volta para falar um pouco sobre isso e eu quero pegar isso que o Pastor David falou e levar além. De André, se Luan Santana me chamar, eu vou lá porque eu vou querer uma oportunidade. Qual o limite que vocês também, no próximo blog, a gente debate sobre isso. Entende que pode ser uma oportunidade de um pastor. Programa de televisão, um show secular, um baile funk, a revista Playboy, isso aconteceu e está dando o que falar. Ué, mesmo, me convidaram, é para falar de Jesus, é para falar... Eu vou falar onde for. Até existe um limite para isso ou não. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus para mim Mais... Mais...